Fala rapaziada, saudações Vascaínas, como que vamos pra mais um vídeo com notícia quentinha pra vocês que agora na parte da tarde o Vasco encaminhou o empréstimo do meio atacante Vitinho de apenas 21 anos uma das grandes promessas da base do Corinthians que inclusive foi titular nessa temporada no Clube Paulista acabou perdendo espaço no final do ano e será emprestado pro gigante da Corina nessa próxima temporada pra ganhar rodagem, uma excelente contratação que está por detalhes para ser anunciada a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes dessa novidade e é claro, trazer notícias sobre a situação de outros jogadores que estarão chegando Jorge Recalde, muito perto de assinar o seu contrato de rescisão com o Olimpia, clube onde ele atua atualmente Falar também sobre a situação de Caetano, zagueiro do CRB que tem contrato com o mesmo Corinthians e poderá estar vestindo a camisa do gigante da Corina nessa próxima temporada além dessas, falar sobre muitas outras situações, coletiva que aconteceu hoje na parte da tarde em São Januário e a mudança no organograma do futebol para a próxima temporada então o vídeo está repleto de novidades e é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, se ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal aqui embaixo também, deixe o seu like, porque o seu like é essencial, importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e também o seu comentário sobre o que você vem achando das movimentações que estão acontecendo no mercado Vasco está gostando, não está gostando, deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o vídeo falando sobre novas contratações, que é o grande tema dentro do Vasco da Gama atualmente Zé Ricardo hoje na parte da tarde informou que já tem alguns reforços muito perto de serem anunciados lembrando que hoje, 11 horas da manhã, o Vasco teve a apresentação oficial do Zé Ricardo como novo treinador e do Carlos Brasil como gerente de futebol e nessa entrevista coletiva o Zé Ricardo falou sobre esse assunto de contratações, até mesmo o Carlos Brasil falou também sobre essa situação, deixou bem claro que o Vasco vai contratar o Vasco quer fazer um elenco nessa próxima temporada com em torno de 27 jogadores e para que isso aconteça, o Vasco precisará de no mínimo mais 15 contratações para o elenco do ano de 2022 inclusive, durante a coletiva, o Zé Ricardo traçou o perfil de contratação de jogador que o Vasco vai estar traçando e vai ter nessa próxima temporada vão ser jogadores com muita competição, jogadores com pouco histórico de lesão e principalmente atletas que estão entre 25 e 29 anos algumas exorções, é claro, irão acontecer mas o foco do Vasco no mercado são atletas com este perfil além disso, com relação a salários tivemos a informação que o Vasco também traçou o perfil com relação a questão salarial no mercado jogadores aí que tenham salários de até 60 mil reais alguns que tenham salário de 60 até 100 mil reais e raros jogadores que recebam acima dos 100 mil reais esse será o perfil de contratação do Vasco no mercado do futebol então, começando o assunto sobre reforços sobre jogadores que estão perto de serem anunciados pelo Gigante da Colina o assunto Vitinho, a gente vai deixar para falar um pouco mais para frente pois tem o vídeo confirmando essa informação então a gente vai tratar em falar do jogador mais um pouquinho para frente agora eu quero trazer a situação do Caetano zagueiro que esteve no CRB nessa atual temporada um zagueiro que foi emprestado do Corinthians à equipe de Alagoas se destacou demais vestindo a camisa do CRB foram 43 partidas e um dos destaques na equipe durante a temporada é claro, na disputa da segunda divisão é um zagueiro aí de 22 anos que tem o interesse atualmente do Goiás e do Vasco da Gama ele pertence ao Corinthians e pelo andar da carruagem pelo que parece o seu destino será a equipe do Goiás o CRB acabou não conseguindo aí renovação do contrato com o atleta porque segundo apurações e informações que eu tive é que o jogador tem o desejo de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro então com isso, até mesmo por esse motivo o seu destino deve ser o Goiás para essa próxima temporada o Caetano que é um cria da base do Vasco é carioca está passando essa imagem aí para vocês ele já atuou nas categorias de base do Gigante da Colina na época não atuava como zagueiro mas sim como lateral esquerdo não deverá ter o seu retorno ao Vasco da Gama mas sim o seu futuro e deverá ser a equipe do Goiás que disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro as negociações ainda não foram concretizadas mas muito provavelmente não terá o seu destino no Gigante da Colina falar sobre a situação do Anderson Conceição atualizar também a situação do jogador rapidamente alguns vídeos atrás aliás, na grande maioria eu venho falando que o Anderson Conceição já estaria fechado com o Vasco e de fato já está já ali acertou todos os detalhes tratando da sua chegada ao Gigante da Colina porém ainda faltam alguns detalhes com o zagueiro e o Cuiabá mas pela informação que eu tive hoje é que no máximo em dois dias o Anderson Conceição estará sendo anunciado como quinto reforço do Vasco da Gama para essa próxima temporada um zagueiro que tem um grande papel na história do Cuiabá um dos principais ídolos da história do clube e chegará para ser um reforço importante para o sistema defensivo do Gigante da Colina no ano que vem agora sobre Jorge Recalde o Polo Recalde como é conhecido no futebol paraguaio o atleta atualmente é um atacante do Olímpia um atacante de bastante qualidade de 32 anos um dos destaques do Olímpia nessa última temporada atua em 41 partidas fazendo 10 gols sendo um deles pelo Libertadores atuando inclusive em todas as partidas que o Olímpia disputou na Libertadores de 2021 marcando um gol e dando três assistências Jorge Recalde tem como seu empresário Regis Martins o pilar importante na negociação com o Vasco da Gama o Olímpia atualmente vive uma crise financeira muito grande inclusive o mesmo clube está devendo um milhão de euros aliás, dólares para o jogador algo em torno de 6 milhões de reais as notícias que eu tive hoje pela parte da tarde é que o clube vem fazendo uma vaquinha os torcedores do Olímpia vêm fazendo uma vaquinha para ajudar o Olímpia a pagar as dívidas dirigentes inclusive acreditam que muitos jogadores irão debandar do clube nos próximos dias inclusive que muitos jogadores não recebem desde junho junho e julho no clube paraguaio então com isso muitos atletas irão debandar de fato para a próxima temporada a barca do time paraguaio segue lotada e algo que em tudo indica é que de fato Jorge Recalde estará nela Miguel Cardona presidente do Olímpia revelou que mais 4 jogadores devem sair do clube nesses próximos dias e o nome do Jorge Recalde é um dos atletas que deverão estar na lista desses 4 atletas a torcida inclusive vem fazendo muita força e implorando para que o Jorge Recalde permaneça no Olímpia no ano que vem mas uma coisa que deve ser muito difícil de acontecer está restando aí aguardar a situação está muito perto de ser definida mas o Vasco espera apenas aguardar aí a definição do atleta com o clube paraguaio para que o jogador o mesmo feche com o gigante da colina para o ano que vem então situação muito perto de ser definida Jorge Recalde uma excelente contratação perto de ser anunciado no gigante da colina além do Jorge Recalde outro atacante também vem ganhando força dentro do Vasco Felipe Viseu está passando essas imagens para vocês que é um fator de influência para uma possível chegada do jogador no Vasco Felipe Viseu foi treinado pelo Zé Ricardo durante as categorias de base do Flamengo e também durante o período que o Zé Ricardo esteve à frente da equipe profissional do rival o Zé Ricardo tem de fato interesse em trabalhar com o jogador e além disso tudo o Vasco está de olho sim na contratação do atleta o Felipe Viseu é um sonho antigo do gigante da colina não é a primeira vez que o nome dele é especulado na janela de contratações do Vasco para a próxima temporada o Felipe Viseu sempre vem sendo especulado no gigante da colina e o Vasco já que não tem um atacante de referência sondou aí a situação do Felipe Viseu um atacante que atualmente tem 24 anos pertence a Udinese da Itália e está emprestado ao Yokohama do futebol japanês essa informação aí veio através do jornalista Juninho do Machão da Gama atualmente não existe nenhum tipo de proposta pelo jogador mas de fato o atacante está no radar da diretoria Cruz Maltina esse fator aí dele ter feito toda a base e atuado na equipe profissional junto ao Zé Ricardo é uma influência positiva para a sua chegada no Vasco da Gama e agora falar sobre a situação do Vitinho Vitinho meio atacante que está sendo especulado no Corinthians antes rapidamente só gostaria para encerrar essa situação antes de falar sobre a situação do Vitinho sobre o Chico Chico meio campo que atuou no Juventude nessa temporada teve o seu nome especulado no Vasco nesses últimos dias não virá para o gigante da colina hoje pela parte da manhã foi confirmada sua renovação com o Juventude até o final de 2022 e com relação ao organograma de futebol hoje também na entrevista coletiva na apresentação oficial do Zé Ricardo do Carlos Brasil foi confirmado o retorno da Sara Borborema e também do Eduardo Úngaro Eduardo Úngaro terá a função de coordenador de técnico do clube e também a Sara Borborema que havia ido junto ao Carlos Brasil nessa leva para as categorias de base do Corinthians retorna sendo a assessora de imprensa do Vasco da Gama para a próxima temporada agora sim falar sobre a situação do Vitinho Vitinho meio atacante de muita qualidade eu acompanhei a grande maioria dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nessa última temporada da Série B eu sou vascaíno mas gosto muito de futebol então sempre que estou tendo oportunidade eu vejo partida de outros clubes e sempre vi o Vitinho pelo menos no final dos jogos do Campeonato Brasileiro entrando no segundo tempo ou até mesmo meados do primeiro tempo vestindo a camisa do Corinthians jogador que sempre se destacou pela sua característica de velocidade é um atacante meio atacante muito bom que joga pelas pontas pelas beiradas do campo principalmente atuando mais pelo lado direito do setor ofensivo um atacante que tem 21 anos ele se destacou muito no início dessa temporada porém com a chegada do Roger Guedes do William do Renato Augusto de outros jogadores aí no elenco do Corinthians ele acabou perdendo muito espaço mas sempre era utilizado pelo treinador da equipe paulista Botafogo e Novo Horizontino estavam querendo a contratação dele ao lado do Vasco além de outros clubes também do futebol brasileiro mas o Corinthians acredita que o Vitinho deve ser mais utilizado vestindo a camisa do Vasco no ano que vem e vai ter mais chance de visibilidade para o mercado com a camisa do gigante da colina o Vitinho que tem passante pela seleção de base do Vasco da Gama e renovou seu contrato em abril com o Corinthians até 2024 após o mesmo despertar o interesse do RB Bragantino ele atua como meia centralizado mas também como está informando a matéria do GE cai pelos lados direitos cai pelos lados aliás do campo e hoje na parte da tarde a gente teve notícia sobre a situação do jogador a notícia que a gente teve exclusiva aliás em primeira mão para vocês uma notícia fresquinha é que o Corinthians encaminhou o empréstimo do Vitinho para o Vasco até o final de 2022 um empréstimo que muito provavelmente terá uma opção de compra fixado já no valor no final da temporada e faltam apenas alguns detalhes para que o negócio seja concretizado mas a situação é que de fato já está muito adiantado para o Vasco da Gama anunciar a contratação do meia atacante para a próxima temporada volto a repetir uma excelente contratação se o Vasco conseguir trazer o Vitinho será um bom reforço para o ano que vem um jogador que jogou disputou a Série A do Campeonato Brasileiro fez uma boa competição o Corinthians de fato terminou a Série A com um elenco fortíssimo isso é inegável trouxe jogadores de alto escalão e é claro mesmo o Vitinho sendo uma das grandes promessas tendo qualidade acabou perdendo espaço e como ele tem muita qualidade o Corinthians não quer deixá-lo no banco parado sem ter oportunidade de entrar então devido a isso vai querer emprestar o jogador e o Vasco deverá ser o destino de uma das grandes promessas do futebol brasileiro uma excelente notícia realmente uma boa contratação que o Vasco irá fazer então com isso o Vasco poderá estar trazendo o Vitinho o Jorge Recalde parece que está mudando sim a ideia de contratações para essa próxima temporada e isso anima o torcedor já trouxe o Yuri trouxe aí deve trazer o Anderson Conceição trouxe o Edmar trouxe o goleiro Thiago Rodrigues contratações que se destacaram na Série B e também contratações que foram muito bem utilizadas em times da Série A e acabaram perdendo espaço então vamos aguardar vamos esperar e é claro para finalizar o vídeo fiquem aí com o vídeo do jornalista que confirmou essa notícia na parte da tarde o jornalista trouxe aí essa novidade envolvendo o Vitinho então é claro até mesmo para dar os nomes a quem trouxe foi aí o jornalista André Rirna ele trouxe essa notícia aí na parte da tarde e o G confirmou a informação então o Vasco é muito próximo aí de anunciar mais um reforço para essa próxima temporada então fiquem aí com o vídeo dele falando sobre a situação do jogador do meio atacante vindo para o gigante da colina mas antes é claro quero me despedir de vocês se você curtiu aqui o canal se inscreva deixe também o seu like ative o sininho de notificação e o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações na janela de transferência do Vasco um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro saudações Vasco é organizado hoje financeiramente fala Hernan para de fazer graçola o Vitinho jogador do Corinthians que foi titular com o Silvinho em algumas partidas foi importante é um jogador de muita velocidade joga pelo meio né Diogão joga pelo lado ele é é um jogador interessante é um jogador rápido bem promissor muito promissor só que é um jogador que hoje não tem espaço principalmente com a chegada do Paulinho e hoje para jogar no elenco do Corinthians tem que ter mais de 30 anos senão é barrado no investigado tem que ter bala hoje tem que ter café no bule para jogar hoje no Corinthians então para o jogador ganhar experiência ganhar rodagem está encaminhada a situação de empréstimo com o Vasco não tem que ter